A jaleta foi escrita por António Mendes, com música de Miguel Ramos, na música do Fala Alberto, e que tem por título Tatuagem. Eu tenho no meu peito tatuado, uma imagem sobre o coração, da mulher por quem sou apaixonado, que gosto de amar cheio de paixão, da mulher por quem sou apaixonado, que gosto de amar cheio de paixão, eu gosto dessa imagem tão bonita, que só eu sei amar com tanto jeito, porque o meu coração quando palpita, faz-me ver lá no cimo do meu peito, porque o meu coração, quando palpita, faz-me ver lá no cimo do meu peito, a imagem parece perceber, que o coração por vezes nunca mente, mas sei que o coração dessa mulher, sente também o mesmo que o meu cimo, mas sei que o coração dessa mulher, sente também o mesmo que o meu cimo, esse amor que eu tanto há, está gravado em mim, para me dar sorte, É o meu carisma abençoado, e há de andar comigo até a morte. Amém.